E aí Ó, tem uma escota de balão na água aí, ó Essa aí, ó Eles vão ter que cruzar para o lado de cá da boia, é isso? Isso, eles vão sair aqui, ó. Ah, tá, mas eles, após o apito, eles são obrigados a cruzar para o lado de cá da boia. É, mas ainda não acabou. Ah, tá. Não tá na hora. Vamos lá, vamos lá. Tá melhor. É. Vamos. 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 Vamos.